Desde o início da concessão, em 2010, o município contava somente com 87 quilômetros de redes de esgoto implantadas. Isso era aproximadamente 4,8% das ruas do município. Nesses anos iniciais, até 2013, esses 87 quilômetros já saltaram para 286, atingindo a marca de 30% de rede coletora implantada no município. De lá para cá, até 2016, acrescentou-se somente mais 10%. Ou seja, veja que é uma outra fase, já passando essa parte central da cidade, com ritmo de obra mais orgânico, ainda pegando regiões da parte central da cidade, mas também bastantes ruas secundárias, com menos impacto e transtornos no trânsito, na mobilidade. De uma forma que a gente tem finalizado esse ano de 2016, já atingindo a marca de 40% de rede coletora implantada no município, atingindo os 380 quilômetros de rede. Esse número de 40% é muito interessante, porque segundo o Instituto Trata Brasil, com dados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, essa é a média nacional de coleta e tratamento de esgoto no país. Então, agora em 2016, o Momenal atinge essa marca e a partir de agora só vai puxar a nível Brasil, inclusive, a média para cima e principalmente a média estadual. O estado de Santa Catarina, com a sua pujança, com a sua relevância econômica, tem aí seguramente, está entre os 8 estados a nível nacional de maior PIB, porém no ranking de redes coletoras de esgoto, está ali entre as 5 piores posições, ou seja, há essa incompatibilidade entre a questão da infraestrutura econômica, etc., e a infraestrutura básica de esgotamento sanitário. Então, 2016 é um ano interessante, importante para o município, por conta da gente romper essa marca e puxar esse nível para cima. Diariamente no município, são gerados pela população 45 milhões de litros de esgoto diariamente. Hoje, com a infraestrutura já atingindo 40% do município, a gente já tem aí tratando, deixando de despejar 17 milhões e meio de litros por dia, enfim, nos corpos hídricos, sem poluição, com devido tratamento. 2017, qual é a perspectiva? E quando é que o Momenal vai ter esse 100% de esgoto tratado? Bom, 2017 continua esse ritmo mais orgânico, enfim, e até mais tranquilo, do ponto de vista dos impactos no município. A gente continua ali na Itoupava Norte, concluindo nesse finalzinho do ano. Para 2017, o Bom Retiro, que começa agora com obras principais, no dia 26 de dezembro de 2016, e vai até agosto, mais ou menos, a todas as ruas do bairro Bom Retiro, até agosto de 2017, para fechar, concluir realmente a implantação desse benefício do tratamento de esgoto no bairro Bom Retiro. Mas 2017, também vai ter algumas regiões da cidade, do bairro da Velha, Progresso, Garcia e Fortaleza, com algumas obras também pontuais, em trechos que ainda faltam receber as redes de esgotamento sanitário. Com relação agora a essas obras especiais que vão ser feitas nesse período de férias, que é uma boa iniciativa que a Odebrecht adotou, porque tentando evitar alguns pontos importantes que têm muito movimento no período escolar, principalmente. Quais são essas demandas que a Odebrecht faz a partir desse final de dezembro, em janeiro e fevereiro? Bom, é o que está sendo chamado de combo férias. A ideia do combo férias foi criada em 2015, justamente com alguns pacotes de obras relevantes e cuja característica de maior impacto na mobilidade e no trânsito demandam que seja feito em momentos onde a cidade está mais vazia, com menos fluxo, para que a gente consiga minimizar nesses trechos o grande impacto que a gente sabe que eles causam e os transtornos. A Odebrecht Ambiental não está construindo esse cronograma sozinha, ou seja, tem cinco meses de construção conjunta, principalmente com os moradores, com os bairros, com as associações. E a gente construiu conjuntamente esse trabalho, esse cronograma, com o Samae, com as entidades, principalmente a CEPLAN, a CETERB, CESUR e CEMOB. Então, aproveitando justamente esse período onde a cidade está mais vazia, as famílias em férias, muitas no litoral, então temos ali importantes obras que são necessárias de ser feitas para o saneamento da cidade. Não são somente eixos de grande trânsito, e tráfego e fluxo, mas também são eixos onde a infraestrutura importante de esgotamento sanitário passa, como grande eixo também dessa infraestrutura. Então, nesse período a gente vai ter obras na Rua Marechal Floriano Peixoto, entre o dia fim de 6 de dezembro até o dia 6 de janeiro, serão ali 10 dias aproximadamente de obras, com uma interdição total no trânsito. Por que isso foi necessário? Aquela tubulação vai receber o esgoto em todo o bairro Bom Retiro, e por conta disso ela vai ter uma profundidade alta de 4,5 a 5 metros de profundidade. E até a característica daquele solo, ele tem uma estabilidade, tem uma situação de aterro, então a vala para se abrir para fazer essa tubulação tão profunda, ela é bem extensa, bem larga, então vai acabar realmente tendo que ter a interdição total da pista. Mas a gente vai ter placas de sinalização em toda a cidade, aproximadamente 45 placas nesse período do Combo Férias, principalmente nessa região das obras, mas também em todo o município, de forma que todos os blumenauenses e até quem vem de outros municípios, possam entrar no município já previamente a quilômetros de distância, ter uma informação de que no ponto X vai ter um bloqueio, ou vai ter um desvio, de forma que a pessoa possa se preparar, se planejar, evitar o trecho, ou ter rotas alternativas. A rua Herman Ehring também vai ter uma obra importante, que também está dentro desse Combo Férias, em toda a sua extensão, são aproximadamente 1.500 quilômetros. Os primeiros 500 metros que começam ali na Marechal Floriano vão ser, a princípio, todos conseguidos passar pela calçada. Assim a gente evita mexer no asfalto, naquele trecho, as calçadas ali são mais largas, e os cadastros de telefonia, de internet, de água, de gás, tem fibra ótica, tem bastante coisa ali, mas os cadastros indicam que é possível passar ainda pela calçada a rede coletora de esgoto. Então a gente evita o transtorno do trânsito, e evita também trabalhar na via. Sempre que possível a gente sempre tenta essas alternativas. Já nos outros trechos da Herman Ehring, aí vai ser pela pista, aí é importante a gente comunicar que o tráfego no sentido do bairro para o centro, ele vai estar bloqueado. No sentido centro para o bairro vai estar livre, ou seja, a faixa no sentido do bairro vai estar livre. Já no sentido do bairro para o centro, o trânsito só vai estar liberado até a companhia Ehring, a partir dali só passarão veículos do transporte coletivo, grandes carretas que não tem outra alternativa, devidamente cadastradas, e veículos de emergência, bombeiros, dos hospitais, etc. E esses que são os excepcionais, as exceções, passaram no sistema de SIGPAR, que o CETERB está na parceria com a gente, promovendo. Essas obras na Herman Ehring começam no dia 26 de dezembro, nesse primeiro trecho próximo ao Marechal, no outro trecho começa no dia 2 de janeiro, e toda essa região da Herman Ehring termina no dia 28 de fevereiro de 2017. E aí